Concentração para obter o máximo de conhecimento Quando a dúvida surge, elas também fazem questão de perguntar Responsabilidade proporcional ao compromisso O treinamento da Missão Mais Puro Leite da Assembleia de Deus em Belém É uma parceria da Igreja com a Maternidade Santa Casa de Misericórdia do Pará Já ajudou a salvar a vida de centenas de bebês prematuros internados no hospital Por aqui, centenas de voluntários da Igreja já passaram A palestra mostra o passo a passo do processo de doação de leite humano Ensina como extrair, armazenar e entregar o material de forma correta A Assembleia de Deus em Belém possui representantes e pontos de coleta Em todos os bairros da capital paraense Sônia sempre participa do treinamento Dessa vez, trouxe mais uma voluntária Para somar na missão que já está sendo realizada no bairro Tapanã O pastor colocou um propósito lá Para a igreja e para as irmãs que são doadoras Aliás, desculpa, são as coordenadoras dos templos Eu disse, olha, nós vamos chegar no final do ano com 500 potes de leite para Santa Casa E eu estou feliz porque ainda não acabou o final do ano Nós já conseguimos mandar para Santa Casa 497 potes de leite O leite materno é o alimento mais completo que a criança pode receber Oferece todos os nutrientes necessários para um crescimento saudável O aleitamento materno é a estratégia mais barata para a redução da mortalidade infantil Então é uma causa nobre, não é? E a gente está aí, a gente agradece a Assembleia de Deus E a gente quer mais parceiros, quer que venham mais instituições Para que estejam trabalhando com a gente unidos E por uma causa maior, que é salvar vidas Em 2018, a igreja doou 200 litros de leite Esse ano, essa mesma quantidade já foi alcançada O que significa dizer que em 2019 A Assembleia de Deus vai contribuir ainda mais Para nutrir e salvar a vida desses pequenininhos